Você precisa emagrecer. Você tem um rosto tão bonito. Você, quando era jovem, você lembra como você era bonita? Que corpinho você tinha? O que aconteceu, menina? Você tá parecendo relaxada. Vai se cuidar. Você vai perder o seu marido desse jeito, hein? Homem não gosta de mulher relaxada, não. De mulher gorda. Nossa, você viu como ela engordou? O que será que tá acontecendo? Já ouviu isso? Já ouviu dentro da própria casa, às vezes, tua irmã, tua mãe, primas, primos, pessoas queridas, falando a respeito do teu peso? As pessoas que falam do seu peso, certamente, não são pessoas que vivem o mesmo problema, a mesma situação que você enfrenta. A primeira orientação que eu te dou aqui, você engordou? Tampe os seus ouvidos, feche os seus ouvidos para esses comentários que não acrescentam nada. Eles mais atrapalham do que ajudam esses comentários. As pessoas que falam do teu corpo, falam que você não emagrece, falam que você tá relaxada, te cobram alguma coisa, são pessoas que, de algum modo, elas acreditam que vou dar um toque para fulano e emagrecer. Só que mais atrapalham do que ajudam, não é verdade? Você fica com uma cobrança, você fica com um mal-estar e nada, nada, nada disso serve. Nada, nada, nada ajuda ou colabora. Então, fique certa, fique certo que as pessoas, elas falam, de algum modo, elas falam. Elas falam do peso, elas falam da cor do cabelo, elas falam do jeito que você sorri, do que você fala, do que você não fala. Nós, seres humanos, temos uma habilidade até bastante grande para falar, falar as coisas, emitir julgamentos, dar opiniões. Agora, se você é o tipo de pessoa que se sente mal ouvindo esses comentários, se você se melindra, se você fica mal, mal de verdade, presta atenção, se blinde, sabe? Se blinde, se proteja, de modo que isso não venha interferir negativamente na tua jornada do emagrecimento. Dê o seu melhor, procure viver cada dia como se fosse o único dia da sua vida, preste atenção no que você está fazendo, no que você não está fazendo para emagrecer e a partir disso o resultado virá. Agora, cada vez que você para para prestar atenção no que as pessoas estão falando negativamente sobre o seu peso, sobre a sua imagem corporal, isso te coloca para baixo. Isso mais atrapalha do que propriamente ajuda. Então, engordou? Quer emagrecer? Feche os seus ouvidos. Dica simples, rápida. E eu quero acreditar que você vai implementar no seu dia a dia, vai se blindar, se fortalecer e essa jornada vai ficar um pouco mais facilitada. Ok? Gostou do vídeo? Deixa aí o comentário, quero saber um pouco mais sobre você, compartilhe essa mensagem com quem possa se beneficiar e caso ainda não tenha assinado o canal para receber outros vídeos como este, essa é a hora de você também assinar para estar recebendo sempre esses conteúdos novos, inéditos e que vão funcionar como grandes motivadores na tua jornada do emagrecimento. Um grande abraço e a gente se encontra pelo caminho. Tchau, tchau!